Galerinha do canal, bom dia, bom dia. Final de semana abençoado a todos aí, viu? Chegando aqui em Maracassumé, no Maranhão, BR-316. Já fica mais perto da divisa já, né? Vou mostrar um pouco pra vocês aí do inverno aqui no Maranhão, como é que tá, viu? Tudo feito, barrilha a barrilha, viu? Tem gente aqui, nossa, né? Muita água, viu? Muita água de verdade, né? Tá isso aí. Tem água nele, em cima. Isso aqui é fundo, esse rio é fundo, mas tá bem. Beleza? Muita chuva de verdade. Muita estrada ruim também, viu? Buraco não se acaba não aqui nessa BR. Treze... Uns três KM hoje, buraco. Não é de acabar com tudo, viu? Nessas estradas horríveis. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, viu? Todos os seguidores aí do canal, final de semana abençoado a todos aí. E aí Obrigado.